Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Criativos. Eu, Juliane Jorge, que não tenho paciência nenhuma de ficar à espera, estou atrás de grandes profissionais para vocês. Hoje estou na Faculdade Lusófila para falar com Benilde Reis, a professora de moda digital. O que será que essa criativa tem para nos apresentar? Sou a Benilde Reis, sou professora da Universidade Lusófona, professora em Design e Produção de Moda, na Licenciatura e no Mestrado. E estou professora de modelagem, confecção e laboratório de ambientes virtuais. Design de moda tem várias perspetivas. Nós aqui trabalhamos a parte de, não só do design, da criação de peças de postuário, mas também a produção, não é? O que é que acontece às peças de roupa após elas estarem viadas. Considerando todos os processos de design implícitos em Design de Moda, aos processos de criação de produto que nós temos enquanto metodologias e que damos aos nossos estudantes para eles explorarem e fazerem as suas próprias criações. E a partir daí eles fazem o processo de modelagem, o processo de compreensão da peça, até depois, quando têm a peça, fazem a parte de styling, edição, a parte de produção de moda. No entanto, a produção de moda inclui os desfilos, toda a parte fotográfica que nós vemos muitas vezes, os editoriais de revista. Em alta, uma das partes que vai estar sempre é a sustentabilidade. Eu acho que, apesar de se continuar a falar muito da sustentabilidade na moda, a sustentabilidade, eu acho que neste caso, em todas as áreas, inclusive a moda, claro, está sempre implícita quando nós falamos de sustentabilidade. E depois, uma que o Covid vai dar o boost, foi a digitalização da moda, nomeadamente o 3D e a forma também como as marcas comunicam com o consumidor. A moda digital já está há vários anos, já existia antes do Covid, ok? Desde a fase pandémica. Contudo, ganhou este boost para as pessoas, para a moda ficar mais acessível a todos, também. Existe esta parte da digitalização, mas depois existe a outra parte da digitalização que tem a ver com a criação de moda. É aí que entra, então, a criação de moda 3D. E a forma de expor os produtos de moda em tridimensionalidade, sem a peça ainda física existir, mas existe a criação 3D da peça. E, desta forma, muitas das marcas, ou algumas das marcas, com esta fase pandémica, aproveitaram esta perspectiva e comunicaram com o consumidor as suas roupas, o seu vestuário, as coleções. É importante no aspecto, é claro que todos nós nos vestimos fisicamente, mas é importante no aspecto de podermos testar a peça de vestuário digitalmente, para ver efetivamente se ela funciona ou não. Temos aqui o aspecto do têxtil, a parte do toque. A parte do toque é muito importante, se bem que já existem, portanto, o cair e o toque do próprio tecido já está digitalmente bem aprofundado. Precisa de mais aprofundamento, claro, mas existem empresas a trabalhar nesse sentido, digitalmente, na parte dos tecidos, para que isto depois, quando fazemos a modelagem digitalmente, para depois testar no avatar em 3D, consigamos ver o fitting da peça digitalmente, e se esta ou não corresponde depois à realidade, ou quão realístico depois poderá ser, quando a peça for produzida fisicamente. Bem, Nilde, com essa digitalização acelerada que chegou no mercado, já existia, como você falou, chegou um nome que eu acho que causa muita curiosidade, inteligência artificial. Na moda, o que ela é exatamente? Então, a inteligência artificial veio, haverá-nos várias áreas, na realidade. É claro que depois ela é aplicada em alguns aspectos à moda, mas ela abrange muitas áreas. Veio aqui dar, poderemos dizer, acrescentar o valor em alguns aspectos, mas nós, na realidade, existem muitas perguntas, muitas questões sobre os perigos, e penso que ninguém ainda tem ao certo o impacto que ela vai trazer para as nossas vidas, e falamos num futuro, não num futuro longítimo, mas num futuro mais próximo. Eu acho que existe o lado bom e o lado mau das coisas, seja da internet, seja de redes sociais, ou mesmo a inteligência artificial. Existem sempre dos dois lados. Existem os perigos e existem os benefícios. Enquanto benefício, a inteligência artificial pode trazer aqui aspectos positivos no que diz respeito ao processo de design, à criação de moda, que até pode ajudar o design. Mas depois existe o perigo, que há quem diga que então os designers vão ficar sem trabalho. Ok? Então perdemos a mão de obra física. Existem estes dois aspectos, é um pouco ambivalente. Depois existe o aspecto do marketing, a forma como as marcas comunicam com o consumidor. Vai trazer alguns benefícios, vai trazer uma proximidade com o cliente. Até temos a criação dos chats, do chatbot. Com a inteligência artificial, eu questiono essa parte, essa proximidade através da inteligência artificial com o consumidor. Lá está. Pode dar certo em algumas situações, mas também existe depois o reverso da moeda, que é um perigo que isso pode trazer. E depois existe a inteligência artificial, vai trazer uma melhor gestão da cadeia de abastecimento de moda. E isso pode trazer benefícios, de facto, à moda. Desculpem, à indústria da moda. Para acompanhar o mercado digital, eu penso, primeiro vão sempre existir os estudantes, apesar deles no final já serem com a licenciatura ou o mestrado ou serem formados em design moda. Existem sempre os mais analógicos e existem sempre os que têm mais facilidade com os sistemas digitais. Para quem tem esta facilidade com os sistemas digitais, deve continuar a informar-se sobre as potencialidades, mas também sobre os perigos. Mas aqui um dos perigos eu diria que era a homogeneização do produto. Existe aqui uma... Ou seja, estamos a perder, se calhar, a individualidade enquanto consumidor e enquanto designers de moda, os estudantes devem pensar como é que o consumidor pode ganhar a sua própria individualidade, a pessoa continuar autêntica. Ou seja, não sermos, na realidade, todos iguais, porque eu acho que não somos. É claro que devemos sempre ter o nosso grupo social onde nos inserimos, mas acabamos por ser todos diferentes uns dos outros. Existe também este questionamento daquilo que é real ou não, o que é que é verdade, que devemos continuar a perguntar-nos porque com a inteligência artificial pode-nos dar imagens que parecem verdadeiras, mas que na realidade não são. E pode haver, se calhar, designers a fazerem, a vender uma peça que na realidade ela não existe e temos aqui, pronto, temos aqui corrupção, no fundo, não é? E isso não é correto existir. Pode haver riscos na qualidade da criação do produto e isso é algo que os estudantes têm de pensar enquanto designers de moda. Qualidade do produto. As pessoas vão continuar a vestir roupa, vão precisar para se proteger do frio ou do calor ou do sol, contudo, a qualidade do produto terá sempre de ser pensada e claro, aí entra então todo o processo mais textil. Na atualidade vivemos um mundo onde temos a oferta de muitas ferramentas com as quais podemos trabalhar. mas eu acho que sem o verdadeiro trabalho, ou seja, temos que aprender a trabalhar com essas ferramentas e explorar, não é? E encontrar o nosso foco também enquanto designer. Mas eu acho que a palavra trabalho vai estar sempre implícita, seja analogicamente ou digitalmente, ela vai ter que existir. E eu penso que é trabalhar, trabalhar, trabalhar com algum foco, não é? Também saber para onde vamos. Mas nunca deixar de lado esta parte da curiosidade e da exploração e que, de facto, tudo o que nos rodeia também nos inspira. E então, digitalizou? Nós percebemos hoje com a Benil do Reis o quão importante é a moda digital. Entretanto, é preciso estudar muito. A inteligência artificial é algo muito novo no mercado, inclusive para a moda. Você, como criador, deve pensar no todo, inclusive nas nossas necessidades antes de se aventurar. Então, estude, é o que eu aconselho para compreender positividade e negatividade. Te espero no próximo Criativos e segue as nossas redes sociais. E aí 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 E aí